Essa música conta um pouco da minha história E de muitos guerreiros do nosso Nordeste Brasileiro Chama! Um moleque sonhador de prego na sandália E família pobre, humildade na cara Virou flanelinha pra ajudar em casa Com o fogo que ganhava Só quem passou perrengue no barraco sabe Um buraco no telhado que o tempo abre A chuva ligando num pouquinho de café Mas também regava minha fé Às vezes o arroz sem o feijão O descanso era pouco dormir no chão Não tô reclamando, eu tenho é gratidão Lembrando aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, com muito sem Deus é nada Desistir nunca foi opção Pois quando eu me sentia fraco Deus pegava na minha mão Lembrando aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, com muito sem Deus é nada Desistir nunca foi opção Pois quando eu me sentia fraco Deus pegava na minha mão Sou vencedor e nada foi em vão Um moleque sonhador de prego na sandália E família pobre, humildade na cara Virou flanelinha pra ajudar em casa Com o povo que ganhava Só quem passou perrengue num barraco sabe Duraco no telhado que o tempo abre A chuva ligando num pouquinho de café Mas também regava minha fé Às vezes o arroz sem o feijão O descanso era pouco, dormia no chão Não tô reclamando, eu tenho é gratidão Lembrando aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, com muito sem Deus é nada Desistir nunca foi opção Pois quando eu me sentia fraco Deus pegava na minha mão Lembrando aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, com muito sem Deus é nada Desistir nunca foi opção Pois quando eu me sentia fraco Deus pegava na minha mão Sou vencedor e nada foi em vão Olha nós aí, ó É ver tu cantou Caramba Caramba